Você me dá nojo? Na sessão de cinema desta quinta, dia 13, vamos assistir a Perfume de Gardênia, com Cristiane Torlone, José Maier, Petty Faria e Cláudio Marzo. Atenção, atenção! Gostaria de apresentar a vocês a Dalgisa Diniz. Eu sou capaz até de matar só pra poder dar teto e comida pra você e pro Kim, e é isso que eu recebo em troca! Tem ideia de quem pode ter julgado a moça? Não faço a menor ideia. Assunto encerrado. E a sessão, é claro, começa com o curta-metragem brasileiro. Desta vez, Borboletas Indômitas. É a cereja do bolo. Sessão de cinema. Quinta, dia 13, às 21h30. Aqui, no canal Curta.